A cidade de Arensburg fica ao sul do estado de Schleswig-Holstein, no eixo que liga Hamburg a Lüberg. A estrada de ferro da cidade foi construída em 1865. O primeiro nome da cidade era Wohdenhorn e foi fundada pelos contos de Schleswig no século XIII. Em 1867, após a reforma protestante, Wohdenhorn, que era parte da Prússia, hoje a atual Alemanha, mudou de nome e passou a ser conhecida por Arensburg. A cidade possui um castelo que é uma das maravilhas do renascentismo no norte da Alemanha. O castelo é rodeado por um jardim paisagístico. O Arensburger Schles foi construído em 1585 pelo conde Peter Hansal, que herdou a terra do seu irmão Daniel, que lutou na Guerra dos Sete Anos Nórdicos. Muitas produções cinematográficas da Alemanha foram feitas aqui, no castelo de Arensburg. E por coincidência, hoje eu encontrei Sarah, uma modelo de Hamburgo, aqui no castelo. Hey Sarah, como é você? Bom dia, me está bem. É o primeiro lugar aqui? Sim, é o primeiro lugar aqui. E como você encontra o chão? Sim, o Lindo. Ah, ok, obrigado. Por favor. Tchau. Tchau. Para quem não sabe, esta parte da Alemanha já pertenceu à Dinamarca. E Christian VII, que foi rei da Dinamarca e da Noruega, e do que de Schleswig-Holstein, de 1766 a 1808, expressou seu profundo apreço pela cidade, dizendo Ich habe so viel Liebe für Arensburg, ist es mein einziger Freund. Com as lindas palavras do rei Christian VII, deixo vocês. Até a próxima.